Boa noite, uma casa lotérica foi assaltada na zona norte de Porto Alegre. O estabelecimento fica dentro desta loja de material de construção. Por volta das oito horas da noite, quatro homens armados invadiram o estabelecimento. Eles renderam funcionários e conseguiram levar dinheiro dos caixas. A quantia não foi divulgada. A quadrilha fugiu em um automóvel Fiesta. Ninguém ficou ferido.